A santa paz é os meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da Congregar. Se o irmão e a irmã está assistindo esse vídeo, significa que você tem interesse em começar a aprender ou mesmo aprimorar o seu conhecimento sobre teoria musical. Nesse vídeo você vai entender qual é o método que eu utilizo para ensinar os meus alunos a aprender o método de teoria e sofejo, conhecido como MTS da CCB. Você vai conhecer ao longo desse vídeo que não vamos simplesmente ficar lendo o que está escrito lá no MTS, mas vamos conseguir transformar um tema que é considerado chato e complicado por grande parte dos músicos em algo simples, claro e objetivo. Com a nossa metodologia, conseguimos transformar alguém que nunca teve contato com a música em um músico que consegue ler e interpretar diversos tipos de partituras e métodos musicais. Nossa metodologia não tem nenhum pulo do gato ou três jeitos de alguma coisa. Nós criamos uma metodologia que vai te ensinar a compreender todo o MTS. Tá, você deve estar se perguntando, para quem é esse curso? Esse curso foi pensado por irmão e para a irmã que nunca pegou um instrumento na vida e pode até pensar que ser músico é algo muito difícil ou até mesmo que você não nasceu com um dom musical. Nosso curso começa do zero explicando o que é música e vai evoluindo gradativamente até o ponto de ensinar as notas musicais, como ritmos iniciais, escalas, fórmulas de compasso simples e composto, sempre com aulas de fácil compreensão no qual buscamos trazer vários gráficos, facilitando assim o seu aprendizado. O conteúdo ensinado em nosso curso atende a todos os músicos, independentemente do instrumento. O irmão ou a irmã que deseja tocar, seja o órgão, um violino ou um saxofone, dentro do nosso curso vamos desmistificar de uma vez por todas que aprender teoria musical é possível. Basta se dedicar um pouco todos os dias em nossas aulas. Nosso curso é também para você que já toca um instrumento musical, mas ainda não conseguiu compreender a teoria musical ou está com dificuldade na leitura ou mesmo no solfejo. Você pode estar iniciando ou tocando há um tempo. Em nosso curso vamos te ajudar a aprender toda a teoria necessária para passar no teste de oficialização e tocar o seu instrumento preferido. Os irmãos devem estar se perguntando quem é esse irmão que quer me ensinar teoria musical e que diz ter uma metodologia de ensino que é capaz de ensinar finalmente o MTS. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria me perguntando isso. Afinal, aparece a cada dia um novo professor e um novo músico na internet. E eu vou um pouco mais além. Se os irmãos tivessem me conhecido há uns 10 anos atrás e escutassem eu tocando naquela época, os irmãos nunca iriam querer fazer algo comigo. Eu confesso para os irmãos que eu era um aluno que tinha muita dificuldade. No início dos meus estudos, eu cheguei a pensar em desistir de ser músico, pois acreditava que eu não havia nascido com o dom da música e que as pessoas que tocavam bem nasciam com uma habilidade especial para ser músico e eu não havia nascido com isso. Apesar de toda a minha dificuldade, eu persisti. Comecei a fazer aulas com diversos professores. Comecei a estudar todos os dias. Escrevia meus próprios exercícios para evoluir. Investi em muitos métodos musicais. E aquele aluno que lá atrás tinha muita dificuldade, teve a oportunidade de tocar no Teatro Municipal de São Paulo, lotado em 2019, no evento em comemoração de 50 anos da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, como primeiro alto e chefe de naipe. Se você está me conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Douglas Barcalo, sou saxofonista e professor de MTS da Congregar, um dos maiores canais de ensino do YouTube brasileiro. São mais de seis anos produzindo aulas e dicas na internet com mais de 100 mil inscritos em nosso canal. Já emitimos mais de 3 mil certificados de ensino de MTS ao longo dos últimos anos, com milhares de irmãos que estudaram conosco e passaram no teste de oficialização. Tá, os irmãos devem estar se perguntando, como é essa metodologia que vocês propõem? Nossa metodologia foi criada em cima de três pilares fundamentais para quem precisa aprender MTS. Conhecimento técnico, exercícios práticos e suporte. Em nosso curso, o irmão vai encontrar tudo o que precisa em termos de conhecimento técnico, de forma organizada, com começo, meio e fim. Mas cá entre nós, somente aula não garante aprendizado de ninguém. Basta lembrar quantas aulas o irmão e a irmã já assistiu e dessas aulas, quantas você já dominou. Tão importante como assistir a videoaula é saber o passo a passo para dominar a técnica ensinada e o conhecimento teórico. No decorrer do nosso curso, você vai encontrar mais de 200 aulas com exercícios práticos, onde vamos disponibilizar para download, para que vocês possam estudar. Além disso, vamos executar os exercícios com os irmãos, mostrando o melhor caminho para que você realmente venha aprender. Mas em alguns momentos do nosso curso, você vai se deparar com o seguinte questionamento. Será que eu estou executando corretamente esse exercício? E é nesse momento que o suporte de uma equipe que vencia a música 24 horas por dia faz toda a diferença. Por isso, você terá não apenas um conhecimento técnico estratégico para aprender, mas um suporte diretamente comigo e com a minha equipe, sempre que você precisar. Vamos acompanhar de perto o seu desenvolvimento e progresso. Pensando nisso, além de tirar suas dúvidas a cada comentário, a cada dois meses teremos uma aula ao vivo de 4 horas, tirando todas as suas dúvidas e executando o MTS junto com vocês. O nosso curso é dividido em duas fases. Fase 1, aprendizado do MTS. Nessa fase, vamos ensinar todo o conteúdo do MTS em 13 módulos, sendo os 12 módulos tradicionais existentes no MTS e um módulo dedicado somente à clave de Fá. Fase 2, colocando em prática o aprendizado. Nessa fase, vamos colocar em prática todo o conteúdo do MTS e no assinário, fazendo um estudo metodológico do hino e entendendo para que serve cada um dos itens que aprendemos no MTS, auxiliando os irmãos a ler e interpretar os hinos de louvores a Deus. Tá, mas como é o funcionamento prático dessa metodologia? Após a matrícula do nosso curso, você receberá um e-mail com um link de acesso à nossa plataforma e vai fazer o seu login e vai ter acesso a essa página. Nela, o irmão e a irmã vai ter acesso às aulas do curso. Cada módulo é dividido em várias aulas. Eu sempre recomendo para os alunos assistirem todas as aulas, mesmo que já estejam avançados. Todo conhecimento necessário para a sua evolução, nós possuímos e vamos te fornecer. Basta o irmão e a irmã dar o primeiro passo e hoje virar o nosso aluno de MTS. Mas, caso você ainda esteja com receio, vamos propor uma garantia incondicional e com risco zero para os irmãos. Após a aprovação do pagamento, você terá até 7 dias corridos a partir da matrícula para experimentar o nosso curso. E caso você ainda não fique satisfeito ou verifique que o nosso conteúdo não é para você, poderá pedir a restituição integral dos valores pagos, bastando para tanto entrar no sistema, ir até as suas contas e solicitar o rebolso. Não vai ser necessário nos dar nenhuma justificativa. Você pode experimentar o nosso curso e não corre risco nenhum. Está esperando o que para ser nosso aluno? Deixamos o link na descrição desse vídeo. Vou ficar te aguardando na aula. Tenham todos um bom estudo e fiquem todos com a Santa Paz Deus!